Oi chuchus, como vocês estão? Mais um sábado, mais um monte de indicações pra vocês aqui no nosso CN Vale a Pena. Mas antes de eu começar a falar das minhas recomendações, já se inscreve no nosso canal, aperta no sininho pra você sempre receber notificação de quando a gente tiver vídeo novo por aqui, deixa seu like e comenta bastante, é muito importante pra gente. Vamos começar por The Twelve, que é uma série da Netflix que é belga. Eu não tenho muito preconceito agora, quebrei essa minha barreira de preconceito com séries assim, mas essa série é bem fraquinha. Então, vai da sua vontade, tá? No feeling de assistir uma série mais paradona, é a sua chance. E se você não gosta, só não assiste. Agora vamos falar de Stateless, que também é da Netflix, estreou ontem também, assim como a série anterior que eu tava falando pra vocês. E também é outra série que eu fiquei, não na expectativa, mas o trailer instiga mais do que a própria série. Você começa assistindo, acompanha os personagens, mas você não entende muito sobre a trama de cada um. Ela apresenta as coisas de uma forma meio jogada, e aí eu acabei ficando meio sem interesse assim na série. Mas aí é uma coisa minha. Claro que você tá livre, desimpedida, desimpedida e chuchu pra acompanhar a série. Como eu falei pra vocês, eu estou abrindo minhas barreiras, quebrando as barreiras para séries que não são só as gringas, as americanas, né? E aí essa aqui é a Wazzy Love, que é o quê? Coreana, isso mesmo, do pessoal lá do K-pop. E aí a minha única dificuldade é ver que ator é que ator, porque todo mundo tem a mesma cara. Mas fora isso, é bem a cultura deles mesmo. É muita expressão, a trilha totalmente acompanhando, bem cômico, bem anime mesmo. E quem gosta desse tipo de coisa vai gostar bastante da série. Quem acompanha nossas redes sociais sabe muito bem de que eu tô falando aqui. Close enough, a animação, a segunda animação do criador de regular show, ou apenas um show. Assim, se você quiser falar de um jeito, se quiser falar do outro, pra mim tanto faz. Mas é uma série que eu particularmente estou gostando muito, até porque ele é louco, né? O criador é louco. E ela segue o mesmo ritmo da outra, com personagens novos, mas é super perfeita, é maravilhosa. Quem gosta da outra animação vai gostar dessa também. O super ultra mega guardado filme da Charlize Theron, The Old Guard, ou A Guarda Velha, ou A Velha Guarda, whatever. É muito, muito, muito bom. É apenas isso que eu preciso falar pra você, que o filme é sensacional, perfeito, maravilhoso. É isso, é lindo. Assista. Palm Springs é um novo filme da Hulu e eu fiquei a princípio com muito medo de assistir, porque eu vi o quê? Camila Mendes e a versão do super-homem lá, tosco, do Arrowverse lá. E aí eu fiquei, hum... Mas é muito bom, porque tem aquele ator, né, Ligudo, de Brooklyn Nine-Nine. E quem? A Mother de How I Meet Your Mother, da série que eu mais amo no mundo. Então foi super ultra mega perfeito. Só digo isso, se você quer rir, mas não quer assistir uma comédia romântica, assiste esse filme. Porque ele é perfeito, maravilhoso. Muito melhor do que os que a Netflix anda fazendo aí, né? E a nossa hashtag recomendação de hoje ficou por conta dos nossos chuchus no Insta. Se você não acompanha nossas redes sociais, toma vergonha na cara e vai acompanhar. O Matheus, ele recomendou o quê? Bom, Jack Horstman é uma série que eu adoro. E você também que tá aí do outro lado e não assistiu, está super errado, super errado. Vai lá, maratona essa série maravilhosa. E obrigada, nosso Matheus, nosso seguidor, nosso chuchu, que faz parte da nossa rede lá no Instagram. Se você quer uma recomendação sua aqui, aparecendo no vídeo, você tem que acompanhar a gente nas redes sociais. Porque toda semana eu faço lá a caixinha de perguntas, perguntando o que vocês querem de recomendação no canal. Então vai lá e acompanha a gente. E essas foram nossas recomendações de hoje, chuchu. Teve muito filme, teve muita série, muita coisa boa, muita coisa mais ou menos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo episódio, meus chuchus. E até o próximo episódio, meus chuchus.